Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vista-se, o maior portal vegano da América Latina, e você tá novamente aqui no quadro plantão. Quadro plantão é aquele resumão de notícias aí da semana, né, o que mais importante aconteceu na semana no mundo vegano. E hoje eu vou comentar sobre aquela vegana que processou os vizinhos por um constante cheiro de churrasco que invadia a casa dela. Pois é, será que ela ganhou esse processo? Será que perdeu? Será que tá certo? Será que tá errado? Será que ela tá no direito? Tem também a Secretaria dos Animais, prometido por Bolsonaro, que até agora não saiu do papel. Tem uma campanha com imagens bem fortes que a PETA, aquela ONG norte-americana, tá fazendo pra proteger a nossa Amazônia aqui. Na verdade é a Amazônia do mundo, né, não é do Brasil. A PETA tá usando umas imagens em 3D, obviamente, de uns bois, umas vacas, comendo animais silvestres brasileiros, como araras, como... Bom, eu já vou explicar já que história que é essa. Vai ter também o teste cego que o Burger King Brasil fez. Pois é, a gente sempre ouve dizer que o Burger King lança coisas lá fora e tal, mas agora a gente tem um grande lançamento aqui no Brasil, que eu já comentei várias vezes aqui em vídeos anteriores. Mas agora eles fizeram um teste cego também, né, bom, eu também já vou explicar, aguenta aí. Teve também o Joaquim Phoenix, que é o ator que faz o novo Coringa, né, vegano, ativista e tal. Ele foi a uma estação de metrô de surpresa, lá deu aquele tumulto, e você já vai saber por quê. Bom, vamos começar pelo Bolsonaro já pra eliminar o que tem de ruim aqui no vídeo. Bom, o que aconteceu é, como eu já falei aqui em outros vídeos anteriores, ele prometeu lá em agosto, né, a gente tá aí já no meio de setembro, ele prometeu que até o final de agosto ele soltaria uma Secretaria dos Animais. Ele publicou um vídeo brincando com um cachorro e tal, falando que os animais mereciam respeito e por isso ele ia fazer uma Secretaria dos Animais e tal, e que já tinha até conversado com o pessoal das Forças Armadas pra usar estrutura de quartéis e não sei o que mais. Mas até o momento um total de zero atitudes pro animais do Bolsonaro. Aí você já vai dizer aí, ah, tá até de vermelho esse petista, então quer dizer que no PT o governo era bom pros animais? Infelizmente não, eu não tenho como dizer assim, nossa, que saudade do governo do PT, que era tão bom com os animais. Só que o que eu posso afirmar pra você é que esse governo ainda é pior. Eu acho que governos pró-animais mesmo, assim, que realmente teriam alguma chance de ter boas atitudes com os animais, eu acho que seria o quê? Marina, Eduardo Jorge, sei lá, assim, mas não dá nem pra saber, né, porque depois que chega no poder também pode ser que mude. Mas o fato, assim, concreto mesmo, é que o governo Bolsonaro, de longe, é o pior que já teve no Brasil em respeito, pelo menos, aos animais, e particularmente aqui, eu acredito que em respeito a muitas coisas que a gente tá vendo por aí. Bom, e sobre a campanha da PETA a respeito da Amazônia, né, essa questão do fogo da Amazônia, fez ressurgir uma campanha da PETA que eles tinham lançado lá em janeiro, que mostra bois comendo araras, bois matando boto, e também um boi comendo uma onça pintada. Obviamente são imagens em 3D, mas são bastante fortes, como você pode ver aí, e chamam atenção, né, quando eu bati o olho no céu, eu falei, nossa, mas qual o sentido disso? Um boi, que é um animal herbívoro, comendo uma onça pintada, não faz o menor sentido. E aí eu fui entender que eles realmente querem chamar atenção pra pessoa se inteirar do que tá acontecendo, né, que a criação de gado destrói a Amazônia e aí, por consequência, acaba matando esses animais aí. Eles colocaram só uma imagem forte pra chamar a pessoa mesmo. Em resumo, eles querem dizer assim, seja vegano pra ajudar a Amazônia, né, não colabore com a criação de animais que, muitas vezes, é feita lá na Amazônia, em terrenos legais, em terrenos ilegais, né, não colabore com isso. Essa semana eu soltei dois vídeos aqui também muito interessantes, um deles respondendo ao filósofo Luiz Felipe Pondé, né, ele ofendeu o veganismo aí de várias formas, e eu fiz um vídeo respondendo, e inclusive muita gente citou esse vídeo, gostou, eu achei que foi até meio... Eu quase não fiz esse vídeo, porque eu achei que era tão óbvio, assim, as acusações que ele faz, as respostas eram tão assim, que eu falei, putz, nem vou gravar. Gravei, e no fim, tá sendo um sucesso o vídeo, eu acho que foi válido gravar. Se você não assistiu, pega aí um vídeo anterior a esse. E outro vídeo também, caso você não tenha visto, foi uma receita de churrasco vegano, eu fiz lá na minha casa, bem despojado e tal, tem dicas ali que valem aí pro seu churrasco, mesmo que você não use ali os mesmos produtos, tem dica de molho, tem dica até de como acender a churrasqueira, que eu aposto que se você não conhece esse método, teste, porque é tira e queda. Você acende de primeira, sem usar álcool, na segurança, vai por mim, assiste esse vídeo. E o ator norte-americano Joaquim Phoenix, que é conhecido por ter sido já indicado ao Oscar três vezes, é um grande ator de Hollywood aí, muito conhecido, e ele é também um grande ativista em defesa dos direitos animais, vegano, na Routerra, que participou também do Dominion, que é um documentário mais recente. E ele tá super em alta agora, né, porque ele é o novo Coringa, que tá pra estrear aí nos próximos meses, né, tá fazendo aquele circuito de festivais. Ele foi ovacionado por oito minutos, logo na estreia lá no Festival de Veneza, eu também comentei aqui num vídeo anterior. Ou seja, o cara tá, assim, na mídia. E o que ele fez? Ele foi pro Canadá receber um prêmio, pra variar, no Festival Internacional de Filmes lá do Canadá, e ele arrumou um tempo na agenda, ele deu uma escapada e foi até uma estação de metrô que tá toda adesivada lá com a campanha vegana, só pra chegar ali e causar aquele tumulto, né. Ele foi, lógico, também conferir de perto e tal, mas com certeza ele pensou, pô, vou lá, vai a mídia toda me fotografar lá, e realmente foi, né, e saiu na mídia canadense e tudo. E aí acabou que essa campanha lá no metrô do Canadá ficou muito mais conhecida, né, só pelo fato dele ter ido lá. Então imagina se ele vem aqui no Brasil e visita alguma ONG brasileira, alguma coisa, hein, ia ser legal. Se você quer saber mais detalhes sobre essa campanha, o que que tava escrito aí nas paredes do metrô que ele foi lá conferir de perto, acesse o link aqui na descrição do vídeo que você vai ver tudo isso lá no Portal Vista, assim, em texto, em fotos também. A empresa carioca Nomu lançou uma maionese bem diferente agora, que é feita de aquafaba. Você sabe o que é aquafaba? É aquele líquido do grão de bico que quando você bate, aquilo vira tipo uma clara em neve, assim, é mágico o negócio. Se você não tá familiarizado, eu sei que você não entendeu, não adianta fingir que você entendeu, porque não entendeu, não. O líquido do grão de bico, cozinha o grão de bico, aquela água que sobra, que normalmente as pessoas jogam fora, aquilo se batido na batedeira, vai virando uma espuma, assim, uma clara em neve. Então dá uma cremosidade pra vários pratos. Dá pra fazer até prato doce, prato salgado. Nesse caso aqui, a Nomu pegou essa base pra fazer uma maionese, que tem uma textura bastante interessante, um saborzinho bem interessante também, experimentei já. Então fica a dica aí, se você já conhece os produtos da Nomu, já sabe onde vende, onde tem o ponto de venda aí perto de você, peça essa maionese lá, que é bem gostosa. Aí por falar em comida, essa semana eu postei lá no meu Instagram, caso você não me siga ainda, é arroba Fabio Chaves, sem muito segredo. Eu postei lá pras pessoas, assim, comentarem coisas esquisitas que elas gostam de comer. Sabe, combinações muito loucas, assim, mas combinações veganas, obviamente, né? Porque eu quero pegar as piores e fazer um vídeo aqui pra publicar no YouTube, experimentando pelo menos umas cinco combinações muito loucas que as pessoas fazem por aí. E olha, só os comentários dessa publicação já estão valendo a pena, viu? Dá uma olhada lá, vou deixar o link aqui na descrição também, é lá no meu Instagram, mas assim, tem, acho que, mais de 800 comentários, assim, com as laricas que você não acredita. Bom, Burger King Brasil oficialmente está lançando agora o Rebel Whopper, que é o sanduíche deles com hambúrguer 100% de planta, mas vale lembrar aqui que o sanduíche em si não é vegano, ele tem maionese e queijo de origem animal. Então se você quer experimentar esse novo sanduíche lá no Burger King, você tem que pedir sem maionese e sem queijo. O pão e os outros ingredientes lá, que é ketchup, a saladinha, é vegano e o hambúrguer em si, que é o mais importante, é vegano também. E pra divulgar esse novo sanduíche, eles fizeram um comercial na TV, no intervalo do Jornal Nacional e também estão bombando aí no YouTube e outras redes sociais, que é um teste cego aí, que eu não sei, parece meio combinado, mas vamos acreditar que não é, né? Sei lá. Pegaram lá uns clientes que estão acostumados a comer o hambúrguer de carne lá, o Whopper tradicional deles, e aí enganaram eles, entre aspas aí, né? Eles pediram lá o sanduíche tradicional, não falaram nada, deram um sanduíche com hambúrguer vegetal no lugar e ninguém percebeu. Depois foram entrevistar, ninguém tinha percebido nada. E por último, teve o caso de uma australiana que processou os vizinhos por conta de um cheiro de churrasco constante que incomoda lá na casa dela. Ela fala que ela não consegue nem sair pro pomar lá, pro quintal da casa dela, de tanto cheiro de churrasco que tem lá. Aí o que ela fez? Ela entrou na justiça, porque no diálogo ela não conseguiu resolver isso. Os vizinhos também não têm direito de aproveitar a casa deles do jeito que eles querem, né? Acho que é assim no mundo inteiro. caso pra Suprema Corte lá da Austrália, perdeu de novo. Mas o que ela ganhou foi o famo, porque na mídia lá da Austrália só se fala disso, mas tá todo mundo criticando bastante ela por essa questão de processar os vizinhos por conta de um cheiro de churrasco. E a princípio eu também fiquei assim, nossa, meio exagerado isso, né? Mas eu já passei por coisas parecidas em lugares que eu morei e realmente não é nada agradável, mas assim, né? Só que no caso dela ela fala que é o tempo inteiro e é churrasco de peixe ainda, que os vizinhos são asiáticos, então o cheiro é realmente muito forte, não é um cheiro que dá pra você ignorar. Ela diz que ela tem que se manter trancada em casa por causa desse cheiro, então na verdade tá impedindo que ela aproveite a casa dela também do jeito que ela tem direito, né? Então ficou um negócio, um impasse aí. E ela continua lutando, ela vai tentar ainda ir pra outra instância da justiça, vai tentar mover outro tipo de processo pra tentar fazer com que os vizinhos instalem alguma coisa na casa, sei lá, pra lançar esse cheiro pra outro lugar pra que não atrapalhe ela. E aí, o que você acha? Se você é vegano, você processaria o vizinho se tivesse um churrasco constante, um cheiro que atrapalhasse você? Ou você acha que é um exagero mesmo e tem que aguentar e dane-se? Bom, eu fico por aqui, até a próxima, um vídeo extra aí no fim de semana, durante a semana, sei lá, ou terça-feira, 11 da manhã, beleza? Um grande abraço, tchau!